Bom dia minha gente, estamos começando mais um vlog aqui nesse canal e o vlog de hoje está sendo assim, tenso, sabe? No vídeo de hoje, gente, eu vou apanhar café pela primeira vez na minha vida, cara, eu não tô nem acreditando nisso, depois eu vou mostrar meu look pra vocês, que eu tô me sentindo muito mulher de roça. Minha gente, o povo dos jovens aqui da igreja tá indo pra roça pra apanhar café, pra gente conseguir dinheiro pra fazer o nosso congresso aqui na minha cidade, café é um trem muito famoso, sabe? Quem quer ficar rico, apanhar café. Gente, todo mundo fala que é um trabalho muito pesado, quase nenhuma mulher vai apanhar café e cara, hoje é minha primeira vez e eu vou mostrar meus dotes, tá bom? De cafezeira, beleza? Agora são exatamente 7 da manhã, muito frio e a gente vai pra lá agora e vamos ver o que vai ser. Boa sorte pra mim, né? Esses aqui são os meus parceiros de trabalho, hoje eles vão apanhar café com nós. Panhar cafezeira, né? Galera, estamos indo pra lá agora, manteiguinha de cacau pra não trincar a boca, né? Viemos buscar o nosso outro companheiro de trabalho. Ela tá filmando, né? Buscar a nossa terceira amiga de trabalho. É o fim, velho! Gente, chegamos aqui no terreiro, aí depois a gente vai subir lá pra onde estão os cafés, que eu não tenho nem ideia pra onde que é. Eu tava muito preocupada com as minhas unhas, mas o meu parceiro de trabalho arrumou luvas pra mim, né? Vamos ver se eu vou conseguir enfiar esse treino na minha mão. Prontinho, minha gente. Agora sim, eu tô pronta, hein? 100%. Gente, acabamos de chegar aqui no cafezal. É cafezal que eu falo, né? Olha só, os pés de café, minha gente. Pra quem não sabe, isso aqui é um pé de café. Olha, aí a gente pega e faz assim, ó. É assim, minha irmã? Ó, gente. O que vocês estão rindo? Não é assim? Ele vai pôr a maquininha aqui, ó. Mas quem põe essa maquininha, não é assim? É, quem põe essa maquininha é assim. Tá vendo, minha gente? Aí eu vou pôr assim. Muito louco, né, gente? Ó, olha só. Aí você vai entrar. Véi, na moral, eu vou embora sem continuar com essa palhaçada. Eu vou embora. Olha, eu vou fazer uma oração agora porque vai o café, né? Então, o negócio do bicho pega. Nós repreendemos todo bicho, todo inseto, tudo aquilo, Senhor Jesus, que venha, Senhor meu Pai, nos atrasar. Toda cobra, marimbondo, aranha, o que for, Senhor. Em nome de Jesus, afasta de nós e que nós venhamos, Senhor Jesus, conseguir aquilo que nós estamos esperando. Multiplica, em nome de Jesus. Amém. Multiplica o quê, Gabriel? Café, oi. Toda onça, Senhor, todo gorila, macaco. É, tem onça aqui, né? É mesmo, né? Tô com fome. Pode ter onça aqui. E onça, já? Você vai ficar louco? É. Lá de cima é, lá de cima? Não, mas lá daqui, é daqui. É lá de cima? Deixa eu me aprontar, gente, porque tem pé que não vai ter café. Gente, ó, tá com um pouquinho bem forte, hein? Vai ter que apanhar, mas tem que passar no meio. Gente, o menino trouxe chocolate pra rosa, minha gente, ó. Isso, vai aquela fitucona mesmo, mas não tão grande, porque não vai comer. Não vai, olha o tamanho do meu cabelo. Vai também pra baixo aqui. Vai um pouquinho das senhoras. Das senhoras? É, pode dar pra baixo. Ai, senhorinha da bleia. Deixa eu ver. Ele tá cagando aí, isso aí, cara. Mas velho, não é? Que delícia. Maravilhosa. Meninas, hoje eu vou ensinar pra vocês como ficar diva no meio do cafezal. Tem que ficar com ele aberto? Lógico que não, né? Deixa o pai. Daí. Ô, minha gente, tô surpresa. Amarrou na mesma altura. Pronto, minha gente. Maravilhosa. Agora eu vou ensinhar. Vem esse pano aqui e vou encontrar com o de baixo. Não pode deixar esse vão aqui, porque o cafe vai cair aqui. Correu. Entendeu? Entendi. Então tem esse de baixo por baixo aí e vai colocando. É bom. Não, 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 não tô vendo essa cena cair. Não, 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 não tô vendo essa cena cair. Não, 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 não tô vendo essa cena cair. A Rebeca é um fim, cara. Sai daqui. Não, velho, meu coração tá semeirado, morra. Gente, esse barulho que vocês estão ouvindo é a maquininha que eles colocam no meio do café para o café cair, para nós não ter que ficar assim. Belezeira? Aí os cafés vai caindo no fogo. Bolivê! Socorro, senhor. Eu dou motivo para me chamar de caipira. Mas continuo lhe tratando de senhor. Eu não me zango, pois não disse o... Isso aqui é como que bana de verdade o café. Então, eu desculpe. Eu dou a pouco bana de… Música Muito sol, velho Muito sol Tem que tampar Tampar do sol com a peneira É a mesma coisa que eu andei Pecado de Deus Gente, nós paramos aqui Pra almoçar agora Cara, de manhã A gente conseguiu fazer Quantas alqueiro? Já deve ter uns Dez, já nove Pra quem não sabe Alqueiro de café É mais ou menos Um saco assim, ó Cheio de café Ô, minha gente Quanto que vale cada alqueiro? Quinze reais Quinze reais cada um Ó, tô tenso, hein A gente parou pra comer aqui, ó Marmitinha Todo mundo bonitinho Essa aqui é a minha marmita, minha gente Dois pãozinhos Porque eu não gosto de comer comida na roça, né Tem grão de café, gente Até dentro da minha bunda Não tô me aguentando aqui, ó Dentro da minha roupa, tudo Tô com uma dor de barriga Que eu acho que eu vou ter que ir lá em cima No meio da moita pra cagar Fiquei comer aqui o chocolate Que o Leandro me deu Fiquei fome Suto de abacaxi Gente, acabamos de tirar O maior cochilão, cara A gente comeu Ficou com a barriga muito cheia Aí a gente estende esse panão aqui, ó Dá pra dormir sossegadinho Até ronquei, né amor Minha gente Agora a gente vai pro segundo round Ô preguicinha, viu Vamos lá Ela tá passando a maquininha Na árvore que não tem café, gente Ela tá onde não tem café Nossa, é muito pesado Nossa, é muito pesado Bebe no gargalo aí, mano Sem parar, vai Tomei um banho Vamos trabalhar Misericórdia, misericórdia Misericórdia, misericórdia Minha gente do céu Pra quem trabalha na roça Tem que ganhar 5 mil reais por dia Gente, é muito sofrido Olha, se meu nariz já tinha rinite Gente, olha Eu não tenho mais nariz Eu vou ter que jogar Se meu nariz fora, entendeu Porque tá cheio de galinho, gente Em tudo aqui, ó Tem foi Até dentro das minhas tetas, minha gente Olha Maldita hora que eu fui vir Pra isso aqui, minha gente Mas uma coisa eu tô feliz Minhas unhas, ó Intactas Isso aqui é que é unha boa Entendeu, ó Trabalhei, trabalhei E as unhas tá intactas, minha gente Ainda são 2 horas da tarde, minha gente Gente, já tamo aqui na reta final do cafezal Cara, já acabou Já, nós tamo indo embora daqui a pouco Não vejo a hora, meu Deus do céu E aí a gente consegue de 100 a 200 reais por dia Porque a gente tá muito empenhado pra que esse congresso venha ser benção, tá? Espero que ele seja muito benção mesmo, entendeu? Gente, aqui no primeiro link da descrição vai pro nosso site da vaquinha Que é onde você pode também fazer a sua doação pro nosso congresso Então caso Deus toque aí no fundinho do teu coração Você ajuda a nós nesse congresso Você pode doar a quantia que você quiser Independente de qual quantia Deus Colocar no seu coração Pra você ajudar a gente a realizar esse congresso Porque, ó Tá sofrido, viu, minha gente? E você que é aqui de Cacões, de ou da região Tá mais que convidado pra estar no nosso congresso Que é no dia 7, 8, 9 de setembro, gente Então, ó, eu quero contar com um monte de gente, tá bom? Quero ver todos vocês lá no nosso congresso Porque vai ser top, vai ser benção, viu, minha gente? Ó, vocês me perdoam se a qualidade da imagem aí mudou É que a bateria da câmera acabou Porque um dia tá se findando E aí eu tô gravando do celular Acabamos de chegar em casa E aí eu tô destruída Gente, sério, eu acho que eu nunca cansei tanto na minha vida Trabalhar na roça é realmente um negócio muito pesado Gente, eu quero uma explosão de like nesse vídeo, cara Eu quero que dê muito, muito like Porque deu muito trabalho pra fazer esse vídeo, tá? Pra ter que apanhar café ainda, ter que gravar pra vocês verem Então eu quero muito like nesse vídeo Quero que você compartilha Pro máximo de pessoas que você quiser Se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito Me siga lá em todas as minhas redes sociais No meu Instagram, no meu Facebook Tô sempre interagindo com vocês lá E é isso aí, beleza? Jesus é o caminho, o resto é o quê? Desvio Um beijo, minha gente